Olá pessoal, tudo bem com vocês? Há mas já muito tempo que não fazia um vídeo de favoritos então lembrando porque não fazer um vídeo dos favoritos de momento eu penso que já desde janeiro que não faço nenhum e portanto queria colmatar esta grande falta que estou a fazer e fazer um vídeo de favoritos, espero que gostem Então, hoje vou começar pelos produtos a nível do cabelo eu tenho aqui este produtinho que eu tenho adorado que é da L'Oreal Profissional que é da linha Lisse Ultimo e diz que é um tratamento suavizante para cabelos indisciplinados o meu cabelo é um bocadinho rebeldo porque ele é muito fino é muito fino a parte do couro cabeludo é mais oleosa e a parte de baixo é mais seca nas pontas e então eu às vezes tenho dificuldade em lidar com ele principalmente também porque tenho aqui uns cabelinhos pequenos por acaso hoje estão aqui amarradinhos com o meu gancho mas realmente eu tenho grande dificuldade do mal, digamos assim e a minha cabeleireira deu-me este produtinho, deu-me com quem diz que eu tive que ir comprar e não fará barato porque é destes produtos, pronto de cabeleireiro são profissionais e eu tenho gostado imenso eu utilizo não como máscara porque ele não é uma máscara eu utilizo, digamos que depois de sair do banho em vez do óleo capilar que antes utilizava da L'Oreal eu já falei muitas vezes sobre ele eu coloco este depois coloco, não passo por água e depois coloco o protetor de calor e seco o cabelo portanto é digamos que um creme finalizante creme finalizante e tenho gostado imenso e aconselho a toda a gente porque o cabelo fica mesmo suave e caído assim fica pesadinho o que é uma coisa que o meu cabelo não não costuma ficar naturalmente ele não é muito pesado ele é bem leve porque o cabelo é mesmo muito fininho e este creme deixou assim mais pesado e mais direitinho e alisa com mais facilidade então tenho mesmo a durar depois ainda a nível de cabelo eu tenho utilizado muito este shampoo eu não sou grande fã de shampoos de tratamento para mim qualquer shampoo serve mas eu este tenho gostado realmente muito na altura a minha mãe comprou para ela porque como vocês conseguem reparar pelo título este é um shampoo da Pantene de anti-idade que é um BB7 depois tem o sérum o que é que é suposto ter eu não lido muito dessas coisas mas na verdade ele é ótimo mesmo ótimo e vocês sabem pronto eu não tenho nem idade para se calhar utilizar este shampoo mas eu utilizei e adorei e eu agora não quero outra coisa ele é mesmo ótimo já existe outro produto desta linha que é um creme finalizante a minha mãe também o comprou na altura e eu experimentei e não gostei portanto este sim é um bom produto para investir e não é nada caro para acabar os produtos de cabelo eu tenho aqui esta laca que eu acho que já vos tinha falado que é a Husk Being Sexy é uma laca para dar volume brilho e controle ao cabelo porque tal como vos tinha dito antes o meu cabelo é um bocadinho rebelde então uma laca dá sempre jeito até hoje sempre usei a laca da Elmet aquela laca que toda a gente conhece mas uma vez lembrei-me porque não comprar uma laca diferente para tentar ver se fixa melhor o cabelo isto porquê? porque eu gosto muito da laca da Elmet mas eu sentia que naqueles dias com maior umidade em que chovia muito agora já não é o caso mas que chovia muito eu precisava de uma laca com maior fixação porque eu colocava a laca no cabelo e passado uns minutos o cabelo estava outra vez toda em pé e então comprei esta e desde então tenho vindo mesmo a adorá-la ela é mesmo muito boa também foi muito cara portanto se não fosse boa era mesmo chunga eu acho que ia matar a funcionária porque foi ela que me aconselhou esta laca e eu comprei ela não se vende em todos os sítios eu comprei-a numa loja que se chama R.R.Center e comprei-a no Parque Nascente eu penso que são lojas de shopping mas acho que também existe loja de rua mas nos shoppings acho que podem encontrar não sei se é no Parque Nascente pode encontrar noutro shopping eu penso que é nada é uma questão de procurar na internet pronto então acabei os meus produtos de cabelo e vou passar para os produtos de rosto e produtos cosméticos etc então eu tenho aqui este tónicozinho que é o tónico da Bodyshop que é o Tea Tree Oil é o Tea Tree Oil, desculpem é o Tea Tree Tónico Purificante de rosto eu disse Tea Tree Oil porquê? porque eu, quem me segue sabe que eu já comprei o Tea Tree Oil que é um produto que se aplica nas espinhas só que entretanto partiu mas também não estava a gostar assim muito daquilo então pronto também não fiquei assim muito triste então temos aqui este tónico que é da mesma linha desse óleo é um tónico normal para limpar o rosto depois tem esta parte aqui mais branca que geralmente se acumula no fundo que eu penso que é argila eu acho que na altura me disseram que era argila não é assim uma coisa não sei mas o suposto é mexer um pouco colocar num disco de algodão e passar no rosto e eu digo-vos uma coisa eu tinha um destes em ponto pequeno que era uma amostra e já tinha eu tenho esse produto para aí há um ano e só mesmo há pouco tempo é que eu me lembrei de usar mais vezes porque eu antes usava uma vez estão a ver? uma vez por mês nem isso e não dava propriamente para ver os efeitos então também não fazia reviews nem nada disso não sei foi um produto que eu comprei usei 3 ou 4 vezes e coloquei um bocado de lado e acabei por não lhe dar assim grande importância porque achei que não era nada de especial entretanto eu disse olha para ele é melhor acabar com aquilo que está ali a acumular e tal comecei a usar ele ah isto é fixe pronto então isto é fixe passou para comprar a versão maior e como podem ver já vai por aqui e eu comprei há pouco tempo tem óleo de tamanu e basicamente coloca a pele mais mate eu gosto muito dele porque eu sinto que a minha pele fica mesmo muito limpinha e apesar de ter álcool exatamente tenho álcool eu para já não tenho visto nenhum como é que se diz nenhum começo de borbulhas porque geralmente a minha pele com álcool reage um bocadinho mal mas até agora tenho gostado imenso aliás já comprei a versão maior e aconselho a toda a gente depois tenho este isto é um exfoliante labial que eu comprei em Paris chama-se Bez et Soufflé mas em português eu penso que é o popcorn porque ele cheira cheira a pipocas e é um exfoliante labial basicamente à base de açúcar só não queria verter isto estão a ver é mesmo muito parecido com açúcar só que é mais amarelado isto porque deve ter mel e assim cheira ótimamente bem cheira mesmo a pipocas e a pudesse comer aliás a menina da loja disse que se eu pudesse ou melhor se eu quisesse comer o exfoliante enquanto estava a pôr nos lábios que podia eu fiquei logo tentada e então comprei o produto ele é mesmo muito agradável é muito bom a exfolia muito bem ficamos mesmo com a pele muito lisinha agora é preciso ter muito cuidado para não pôr demais porque eu já o coloquei demais já o nome se referia isto no outro vídeo mas houve uma vez que eu coloquei demais nos meus lábios e eu fiquei assim um bocadinho durida digamos assim não chegou a sangrar mas ficou assim um bocadinho durida portanto isto aqui apesar de ser natural é preciso ter cuidado porque também em exagero pode ser demasiado forte ok depois outro produto que estou a adorar e também trouxe de França é este este batonzinho de Ciero da Burt's Bees é assim eu tenho usado praticamente todos os dias eu tenho adorado eu não consegui resistir porque eu ainda tenho o batom da Neutrógena para acabar e também gosto muito desse batom mas este eu acho que é melhor ligeiramente melhor então quando estou mesmo com os lábios muito secos eu não consegui resistir e coloco este é que eu adoro mesmo pronto basicamente é um stick de cor branca já vos tinha mostrado no outro vídeo e cheira muito a merda não é provavelmente um cheiro que eu gosto muito mas a nível da hidratação é de melhor que há depois tenho este correto de elf que eu gosto muito de utilizar isto porquê? porque ultimamente tenho utilizado umas bases com menos cobertura e quando eu às vezes estou com muita vermelhidade no rosto nota-se então o que eu faço colocas de corretor antes e disfarça mesmo muito bem então coloco o corretor e depois a base e fica ótimo este corretor é da elf e o meu a minha cor é o porcelain eu sinceramente não sei como é que assiste a minha cor comprando online foi um acaso mesmo espetacular mas realmente foi verdade e agora eu tenho para apresentar duas bases uma delas já falei lá no blog que é CK-1 e esta aqui é que eu tenho estado a utilizar depois da CK-1 que é uma base de Bourjois que se chama 1-2-3 Perfect que basicamente corrige as imperfeições da pele e esta base de Bourjois corrige três tipos de imperfeições no rosto que é ele é anti-vermelhidão que é ótimo para mim é anti-dull complexion ou seja é anti-pelo digamos que assim amarelada e também anti olheiras isso olheiras pronto consegui estava aqui a tentar fazer a tradução devia ter investigado isto melhor pronto e aqui diz que dura até 16 horas ela realmente dura bastante tem bastante resistência mas até agora ainda não ainda não digamos que experimentei durante 16 horas portanto ainda não fiz o teste e a minha cor é o número 53 que é o light beige e na CK é o número 100 o porcelain estas duas bases são ótimas embora esta tem mais cobertura que esta são ótimas esta aqui então tem tipo muitas características diferentes das outras bases mas eu não me vou alongar muito mais a falar sobre elas porque eu basicamente já fiz um post enorme sobre esta base lá no blog portanto se vocês estão interessadas vão lá investigar e esta aqui não tarda nada irei colocar um post mais detalhado ok a nível de sombras não varia muito eu peço desculpa mas eu praticamente utilizo todos os dias a Nec A3 é sim uma paleta ela vai comigo percebem vai comigo no fim de semana é super fácil de transportar e pronto e vem comigo para todo lado é um bocado o mesmo fenómeno que aconteceu na Naked 1 que eu simplesmente pego nela e vou para qualquer lado então e depois como tem tons super neutros é ótimo para ir trabalhar sempre fazer uma maquilhagem que dê para o trabalho então acabo por usar à semana e ao fim de semana portanto os meus looks não têm saído muito daqui e se vocês virem as minhas maquilhagens dos últimos vídeos também são todas com a Nec A3 eu penso que sim são são esta é com a Nec A3 o último vídeo também foi com a Nec A3 é tudo com a Nec A3 até os vídeos são com a Nec A3 mas eu provavelmente nesta altura do campeonato já deveria estar enjoada dela mas não eu uso-a literalmente todos os dias foi mesmo uma boa aposta depois eu tenho aqui um blush que eu tenho estado a usar e a adorar é um blush da Gosh e chama-se Rose Whisper tem assim esta corzinha que é um rosa eu não sei se está para ver muito bem é um rosa um rosa acastanhado mas eu adoro ele é muito lindo até vos vou mostrar no dedo ele é realmente muito leve conseguem ver aqui na ponta dos dois dedos ok é mesmo uma cor agora tenho que limpar os dedos é mesmo uma cor muito clarinha ou melhor é uma cor escura mas o efeito que dá é clarinho será que isto está para perceber eu penso que sim portanto é um rosa meio castanhado que dá dá um certo glow à cara eu estou a usá-lo agora lá está eu não vario muito nas minhas maquilhagens não sei porquê eu gosto de determinados produtos e depois nunca mais saio deles é isso que eu estou a começar a reparar sobre mim então e assim eu gosto imenso deste blush acho que dá com todos os tons de pele então no meu que é assim super branquinho acho que acho que destaca bem as moças do rosto depois ainda tenho para vos apresentar este kitzinho de sobrancelhas que se chama Eyebrow Shaping e comprei na H&M ele vem op estão a ver ele vem com 3 tons o mais claro entre médio e escuro e vem com um pincel deste lado eu geralmente não utilizo o pincel os tons são ótimos não tem brilho nenhum são mate lembro-me que não foi muito caro é da H&M não há de ser muito caro depois o kit tem os 3 tons o que é ótimo porque assim podem experimentar para ver exatamente qual é o tom que fica melhor com o vosso rosto e com a vossa pele também é ótimo quando por exemplo vocês são daquele tipo de pessoas que gostam de fazer maquilhagens amigas é ótimo por exemplo eu quando estou a fazer a maquilhagem a minha mãe utilizo o tom mais claro quando estou a fazer a maquilhagem a mim própria faço com o tom do meio que é o tom médio depois para finalizar este vídeo chegamos ao último produtinho que é este batom da MAC estão a ver é uma edição limitada que foi da Rihanna que se chama Viva Glam Rihanna e é o Frost é o nome dele é Frost e ele é um tom de vermelho que eu simplesmente adoro e estou apaixonada vocês vão ver já já é um vermelho que não é mate ok ele não é mate ao contrário do outro batom muito conhecido da Rihanna que agora não estou a lembrar do nome não é o Russian Red já não lembro como é que ele se chamava não interessa mas era um vermelho também assim muito forte que também se tornou muito icónico porque era o vermelho mate da Rihanna e ela agora lançou esta edição limitada que em que havia este batom que não era mate e eu não não sou grande fã dos batons mate alguns ficam bem outros não e o vermelho eu penso que é um que não me fica bem eu gosto de um vermelho astinado porque eu acho que parece ligeiramente mais natural do que o mate e também porque são mais fáceis de aplicar a verdade seja dita ele tem muito muito brilho é ótimo é quase como se fosse um batom com lip gloss eu gosto mesmo muito dele e pronto não tenho assim mais nada para dizer é que ele é ele é ótimo eu gosto mesmo muito dele e tem-se tornado o vermelho que eu utilizo sempre que eu preciso de um batom vermelho é sempre a este que eu recorro nem sequer penso nos outros pronto estou numa de usar este e então tornou-se um dos meus produtos favoritos do momento pronto meninas o vídeo terminou espero que vocês tenham gostado tentem deixar-me mais comentários principalmente no blog por favor é que aqui torna-se complicado de responder aos comentários e é muito mais fácil para mim responder aos vossos comentários lá no blog se gostaram deste vídeo façam um gosto aqui para mim e até à próxima tchau 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 tchau